No vídeo de hoje eu vou ensinar para vocês como fazer quase um lançador de teias de aranha. Para fazer isso a gente vai precisar de alguns boletinhos de churrasco, alguns pedacinhos de papelão, uma gominha, de um prendedor de papel, de um carretel de costura, o ideal é que ele fosse branco para ficar com mais realismo, mas como eu só encontrei esse preto a gente vai estar usando esse carretel preto e de uma caneta que você possa estragar. E de ferramentas a gente vai precisar de um estilete, uma régua, de uma caneta e de cola quente. Eu vou começar fazendo três tiras de papelão de 3 centímetros, como você pode ver, e 18 centímetros de comprimento. Então eu vou marcar elas aqui, não precisa ficar muito perfeito. E agora eu vou cortar elas. Depois eu vou pegar as três tiras que a gente cortou e vou colar uma em cima da outra, dessa maneira. Depois de colado vai ficar desse jeito, eu vou pegar o clipe de papel e vou colar ele com a cola quente bem nessa parte. Tem que deixar o clipe de papel bem firme aqui no papelão, então é importante que você passe bastante cola quente. Agora você vai pegar uma caneta, você vai desmontar ela inteira. Vou tirar tudo que ela tem aqui. Vou tirar essa partezinha preta também. E você vai colar ela bem no meio, dessa forma. Tem que ficar desse jeito. Tem que ficar desse jeito. Quando você põe o palito de churrasco aqui, você pode ver ele passa livremente. Agora você vai pegar a gominha, você vai colar ela aqui dessa forma. Para poder puxar aqui. E como você aí já deve ter entendido, a ideia é o seguinte. Você vai colocar o palito de churrasco aqui nessa parte. E a gominha, você vai prender ela aqui no clipe de papel. Então você vai colocar ela aqui dentro. Depois de prendido, vai ficar desse jeito. Então você vai colocar o palito de churrasco ali. Quando você empurrar essa parte do clipe de papel para baixo, ele vai abrir e vai arremessar o palito de churrasco. Eita, não deu certo. Agora vamos tentar pela segunda vez. Eita, não está disparando. Então como você viu, não deu muito certo desse jeito. Então o que eu vou fazer vai ser o seguinte. Eu vou pegar o palito, essa ponta do palito de churrasco. Vou pôr a gominha ali bem nele, assim ó. E vou empurrar. Com ele empurrado, eu vou prender aqui no clipe de papel. Então agora se eu apertar, eu espero que funcione dessa vez. Ele vai ser disparado. E agora sim. Metade do projeto já está pronto. Então agora o que eu vou fazer vai ser tirar a ponta desse palito de churrasco. Porque vai acabar acertando alguém. Depois você vai pegar qualquer tubinho de caneta. E você vai colar ele dessa forma. Deixando aqui uma parte para fora. Agora eu vou pegar a linha de costura. Eu vou tirar uma boa quantidade dela. E uma ponta dela eu vou amarrar em uma das pontas do palito de churrasco. Então eu vou passar aqui. E vou passar um pouquinho de durex. Depois você vai pegar a outra ponta da linha. E vai prender ela aqui nesse tubinho de caneta que a gente colou aqui. Então depois que você prendeu a linha, é só você ir enrolando ela nesse tubinho aqui. Depois de enrolado, é só você colocar o palito de churrasco aqui. E fazer aquele esquema que eu já mostrei para vocês. Que é pegar o palito com a gominha e prender no clipe de papel. Então quando você apertar para o clipe de papel abrir. Ele vai disparar o palito de churrasco junto com a linha. O ideal, como eu tinha falado, era que se a gente usasse uma linha branca. Que aí ia ficar com mais realismo. E também, se você deixar a ponta aqui no palito. Por exemplo, você pode virar em uma placa de isopor. Você atira nela. Aí o palito de churrasco vai fincar na placa de isopor. E depois você consegue puxando a placa de isopor através da linha. Então você consegue trazer o objeto para você. Então é isso, Guilherinha. Se gostou de inscrever-se no canal. Deixe seu like. Favorito esse vídeo para estar divulgando mais ainda. Compartilhe com seus amigos nas redes sociais. Curta a fanpage do canal que vai estar na descrição do vídeo. E se você acha que a gente pode mudar alguma coisa no projeto. Ou no próprio canal. Deixe nos comentários também. Então é isso, Guilherinha. Valeu! Tchau! 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 Tchau!